O deputado estadual Antônio Carlos Arantes reuniu-se com o diretor do DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Rodrigo Tavares. Ele cobrou novamente a retomada das obras e a conclusão da rodovia MG 170, que liga Pimenta a Guapé, uma importante via para a região. Bem, o deputado estava acompanhado do prefeito de Guapé, Evandro de Oliveira, do ex-prefeito Rogério Lara e do empresário Lenilton Soares. A audiência aqui hoje no DR, o doutor Rodrigo Tavares, a Raquel também, o doutor João Barreto, grandes amigos aqui do DR. E a grande prioridade de toda a nossa região, uma das grandes prioridades do estado, que é a estrada Pimenta a Guapé. É uma novela, se Deus quiser, ter a final feliz. Nós temos cobrado e feita a nossa tarde. O Zé Rogério, nosso amigo, a Guapé, o Anil também da minha prafora, o dele amigo. E também o Evandro, o atual prefeito, e se Deus quiser, juntos, junto com o Dr. Rodrigo, o nosso governador Romeu Zema, o vice, Mateus Simões, toda a sua equipe, secretário de obra também, o Cacirinho, o Bruno, toda a equipe, juntos, com o mesmo objetivo que é terminar a rodovia, não é isso, Dr. Rodrigo? Nesse deputado, a gente conseguiu agora equalizar a parte orçamentária, para a gente poder licitar de novo essa obra e concluir ela. Então, a gente está agora terminando de fazer os ajustes do edital da nova lei de licitação, para licitar de forma separada as pontes, o cabeçamento de uma ponte, a construção da outra, terminar a construção da outra ponte. A gente vai fazer duas licitações, uma por trecho descontínuo, aqueles quilômetros picados que estão no meio da estrada, e o outro por trecho, de nove, dez quilômetros que faltam, já chegando na cidade de Guapé. Então, a gente espera, em abril, lançar esses editais de licitação.